É a noite que eles gostam de pedalar. Essa turma anda de bike pelas ruas da cidade só depois que o sol se põe. Esse grupo de ciclistas se reúne toda semana. E na pedalada noturna, há quem goste da temperatura mais amena, tem aqueles que preferem a tranquilidade das ruas mais vazias. E quem não tem muito tempo durante o dia, aproveita a partir da noite para pegar a bike. A noite é o tempo que a gente tira para dar aquela relaxada na cabeça e exercitar. Cuidar da saúde, encontrar os amigos, nessa hora. Para pedalar a noite é preciso redobrar a atenção e não esquecer os itens de segurança. A gente usa os coletes refletores para quem está puxando o pedal e para quem está fechando o pedal. É obrigatório o uso de capacete para todo mundo que vem pedalar. A gente não deixa sair da praça sem o capacete. E a gente usa o rádio também para quem abre e fecha para poder... Às vezes tem algum acidente ou fura um pneu para a turma esperar para andar todo mundo junto em questão de segurança. E os ciclistas aguardam com ansiedade o Bora de Bike Noturno, que acontece agora, no próximo sábado em Goiânia. E essa edição do passeio ciclístico vai ser especial. Bora de Bike, luzes de Natal, vai percorrer as ruas da cidade que já estão com a iluminação natalina. Serão 10 quilômetros de percurso a partir das 5h30 da tarde. A saída é aqui da Praça do Sol. O passeio vai passar pelas ruas do Setor Oeste, Bueno, pela sede da Record TV Goiás e pelo Parque Vaca Brava. As inscrições estão abertas no site www.boradebike.com.br. O evento é totalmente gratuito e os primeiros mil inscritos ganham um kit com camiseta, mochila e squeeze. Todo mundo quer chegar cedo para pegar logo o kit, né? O Fabrício participou de quase todas as edições do Bora de Bike. A noite vai ser a primeira vez. Eu participo de todas, porque eu moro em Senador Caneiro, eu saio de lá para vir pedalar aqui. Já trouxe alguns amigos de lá, viemos pedalando. Só não participei da noturna e a edição que teve em Anápolis. Mas esse ano nós estamos juntos, firmes aqui.